Bem amigos, estamos aqui na Delegacia da Polícia Civil em Caicó. No final de semana, bastante movimentado, com registro de acidente grave no sábado em Cruzeta e um outro acidente com óbito com morte na manhã de hoje, na RN, que liga Caicó ao município de Jucurutu, à altura, em proximidade ao distrito de Laginhas. A Polícia Militar, o ITEP e a Polícia Civil foram acionados até o local, informado, quando lá encontrava-se o corpo, o cadáver de um homem identificado como Cícero Romão de Medeiros, que era agricultor natural da cidade de Caicó e residente no sítio Saco do Tronco, zona rural do município de São Fernando. A informação é que a vítima perdeu o controle da moto e acabou se envolvendo nesse grave acidente na estrada que liga distrito de Laginhas, município de Caicó, a que é a sede do município. O corpo de Cícero Romão de Medeiros, que era mais conhecido como galego, foi encaminhado para o ITEP, aqui da cidade de Caicó, onde será necropsiado e liberado para sepultamento. Já foi hoje pela manhã, o acidente pode ter ocorrido ontem à noite, mas somente hoje pela manhã, com o raiar do dia, é que o corpo foi encontrado em proximidade de uma moto e que a vítima pilotava. Em contato com familiares, a informação é que ele estava em uma festa na comunidade de Laginhas e no distrito, no retorno para Caicó, acabou infelizmente morrendo vítima deste grave acidente. Um outro fato registrado é que a polícia prendeu o Carlos Henrique da Silva, de 31 anos, ele natural da cidade de Cruzeta, ele pilotava uma moto. Quando ao avistar uma viatura da polícia militar na tarde de ontem, saiu em disparada, ocupava a mesma moto, o Adailson Gregório da Silva, de 22 anos de idade. Na fuga, eles se envolveram em um grave acidente na área urbana da cidade de Cruzeta. O passageiro da moto, o Adailson Gregório da Silva, de 22 anos, sofreu uma forte pancada na cabeça, sendo encaminhado em estado grave para o hospital regional em Caicó. Enquanto que o Adailson Carlos Henrique da Silva, de 31 anos, sofreu ferimentos no corpo, escoriações, ferimento na cabeça, deu entrada no hospital da cidade de Cruzeta, depois recebeu alta, sendo preso, conduzido aqui para a delegacia da polícia civil. O detalhe que chama a atenção é que com a situação mais grave, o Adailson Gregório, a polícia encontrou, ou pelo menos médico, peritos do ITEP, encontraram aí, perdão, médicos do hospital regional onde o paciente foi atendido, encontraram na boca da vítima uma porção de cocaína. Ele tentava engolir uma droga quando era perseguido pela polícia na cidade de Cruzeta. Em uma das celas, a nossa reportagem conversou com o Carlos Henrique da Silva, de 31 anos, que pilotava a moto. Ele contou detalhes à nossa reportagem. O Carlos Henrique da Silva, ele é de Cruzeta. Carlos, como foi a ocorrência? Vocês estavam em uma moto, de repente saíram disparados nesse veículo, quando ocorreu o acidente? Nós estávamos no barco, aí a polícia chega, aí entra no barco de todo mundo, aí a polícia sai, vai embora. Aí eu digo, meu primeiro, vamos embora para casa? Eles dizem, olha, quando nós saímos na vexadinha de barco pegar a pista, a viatura sai de outra avenida. Aí eu disse, lá minha viatura, ele só foi corra, eu disse, para quê? Eu vou parar, ele disse, não corro, não, não paro não. Eu digo, eu vou correr, porque eu não estava ciente do que estava acontecendo, não, porque ele levou um barco, ele não tinha nada. Então você que pilotava a moto, nesse sentido. Aí quando eu tentei correr, pronto, foi mesmo nada que o carro passou, na avenida errada. Aí disseram que o carro estava parando, o carro estava andando. Só que eu ia na minha mão, aí ele vinha assim, ele tinha que esperar eu passar para poder, eu ter a passar. Aí quando ele veio que eu pensei de ele parar, ele não parou, aí eu paro. Então essa informação que o carro estava parado, não procede? Isso é lá que estava, não, estava parado não, estava funcionando. E aí, pessoal? Você sabia que o Adairus estava com uma droga, uma cocaína? Não, como eu disse, nós levamos no barco do lejo e não foi constatado nada. Quando a polícia saiu por 10 minutos, eles vão embora, foi na hora que ele disse, não paro não, não paro não, eu fiquei sem entender porquê. Você tinha bebido antes, Carlos? Tinha tomado umas cervejas. Tinha tomado umas cervejas. E aí você não sabia, não tinha conhecimento que o Adairus estava com droga ou coisa parecida? Não, o paciente não, porque ele nem me disse nada. E nós levamos no barco do lejo e a polícia não achou nada com ele. Após o acidente, qual foi a sua reação depois desse sentido? Depois do acidente, assim que eu caí, quando eu botei a mão na cabeça, o meu dedo já estava lá, fundo. Aí quando eu botei a mão, a senhora e a mulher disse, bora para o hospital, bora para o hospital, aí me levou de modo, que eu já estava tonto. E vocês estavam sem capacetes? Eu estava no capacete, mas não estava atacado. E o Adairuson não? Estava sem capacete. Foi aí que ele sofreu, certamente, a maior pancada na cabeça. Você, tanto como o Adairuson, não estiveram preso alguma outra vez? Não, nunca fui preso, não. E você não sabe se ele é viciado? Rapaz, ele disse que cheiram as cocaínas. O pai está vivo ainda, tá? Graças a Deus, ele cheirava as cocaínas, fumou as maconhas. Que é o problema dele, da questão dele, né? Mas no caso, ele não me disse que andava com isso, porque se eu tivesse me dito, não ia andar mais eu com moto com isso, não. Eu me li. Você tem alguma profissão, Carlos? Eu sou aposentado. Você é aposentado de quê? Um acidente que eu tive também, de moto, uns anos atrás. Aí fiquei com uns traumazinhos na cabeça. E agora você vai querer que essa situação seja resolvida aí, que você possa voltar aí para a sua vida lá? É, para a casa, né? Filha da família. Filha da família.